Olá, eu sou Maria Helena Bravo e nessa aula vamos explorar os portais governamentais, os diferentes bancos de dados disponíveis para uso público e algumas características desses dados. Nós iremos fazer um tour virtual por dois portais gerenciados pelo Governo Federal, o portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, INEP, e o portal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Na sequência, nós ainda vamos explorar o portal de dados abertos da Prefeitura de São Paulo, mais especificamente aqueles dados relacionados à educação. Os objetivos dessa aula estão voltados tanto para o mapeamento dos portais e as possibilidades de acesso, quanto para que possamos identificar as diferenças entre os dados coletados por processos do Governo Federal, disponíveis de forma geral no INEP e IBGE, e aqueles dados coletados localmente, que vamos encontrar nos portais das prefeituras, por exemplo. Vamos começar pelo site do INEP. Então aqui, começando com o site do INEP, nós podemos ver aqui nesse ladinho uma barra de funcionalidades. Existem várias formas de se chegar aos dados pelo site do INEP, vários caminhos. Um deles é por área de atuação, onde você vai encontrar avaliações externas e exames educacionais, gestão do conhecimento e estudos estatísticos, pesquisas estatísticas e indicadores educacionais. Eu recomendo, para o nosso uso, acessarmos por acesso à informação aqui no botão de dados abertos. Vamos clicar nele. Em dados abertos, nós vamos encontrar sete conjuntos de agrupamentos de informação. O primeiro que eu vou destacar é o plano de dados abertos. Esse plano apresenta a política de dados abertos do INEP no bienio 2020-2021. Para além de algumas definições que são dadas aqui na página 4 e 5 desse plano, como, por exemplo, dado, dado acessível ao público, dados abertos, entre outros, ele vai apresentar a política de dados do INEP, considerando o trabalho realizado, as formas de coleta e as disponibilizações de dados ao público. Voltando para a página de dados abertos, nós vamos ter aqui indicadores educacionais. Aqui são apresentados todos os indicadores educacionais elaborados pelo INEP. São 14 indicadores referentes à educação básica e dois indicadores referentes ao ensino superior. Esses indicadores, de forma geral, eles vão trazer informações que vão para além da proficiência dos alunos. Eu recomendo muito que, se você não conheceu os diferentes indicadores do INEP, que você entre aqui nessa página e explore. Todas as vezes que você clicar em um indicador, ele vai te direcionar para a página e vai te apresentar a nota técnica, que vai trazer elementos metodológicos da construção desse indicador e os conjuntos de indicadores e de dados, ano a ano. Na sequência, a gente consegue ver esse botão INEP Data. O INEP Data é um painel interativo, onde nós podemos fazer algumas consultas rápidas com diferentes recortes. Entre outros, né, que podemos acessar aqui, eu vou destacar para vocês esse painel de monitoramento do PNE. Esse painel nos ajuda a monitorar o cumprimento das metas do PNE. Então, por exemplo, da meta 5, de alfabetização, nós podemos buscar aqui no indicador 5A qual o percentual dos alunos nos níveis de proficiência em leitura da ANA. Ao clicarmos, vai aparecer essa subdivisão com alguns níveis. É possível fazer explorações, tanto por municípios, quanto por estados, quanto alguns outros recortes que sejam de seu interesse. Na sequência, podemos entrar aqui em microdados. Os microdados do INEP são basicamente o menor nível de desagregação dos dados coletados por pesquisas estatísticas, avaliações e exames. É possível fazer o download dessas informações e realizar a sua leitura por meio de softwares estatísticos. São apresentados aqui 15 grupos de microdados. Se entrarmos em um deles, por exemplo, na ANA, podemos fazer o download dos dados referentes aos anos coletados. Os microdados, eles são a maior fonte de dados para que possamos realizar tanto pesquisas quanto análises estatísticas. Na sequência, nós temos o botão de serviço de acesso a dados protegidos. Esse serviço atende solicitações de pesquisadores de diversas áreas que pedem acesso à base de dados protegidas produzidas pelo INEP. Desde que tenham fins institucionais e científicos, esses projetos de pesquisa passam por uma análise técnica. Uma vez aprovados, os pesquisadores responsáveis podem realizar suas pesquisas acessando a Sala de Acesso a Dados Protegidos, uma sala que fica na sede do INEP e lá são disponibilizados os microcomputadores com pacotes estatísticos amplamente utilizados para que os pesquisadores possam, então, trabalhar com esses dados protegidos. Aqui, nós vamos entrar no botão de sinopses estatísticas. As sinopses vão agregar alguns microdados. Elas são uma forma rápida e um pouco mais prática de acesso a esses dados que já estão minimamente agregados pelo INEP. Aqui são disponibilizados cinco conjuntos diferentes e, ao entrar em cada um deles, a sinopse é disponibilizada ano a ano. Por fim, nós temos o botão Dato Escola Brasil. O Dato Escola era um painel interativo muito interessante quando ainda não tínhamos outras opções de painéis um pouco mais inteligentes e avançados. Já há alguns anos, o Dato Escola Brasil estava bastante desatualizado. Hoje, se nós tentarmos entrar, a gente encontra uma mensagem de que o Dato Escola Brasil está em processo de reformulação. Convido você a explorar o site do INEP e conhecer as diferentes possibilidades dos diferentes dados aos quais ele nos dá acesso. Agora, vamos explorar o portal do IBGE. Aqui estamos na página inicial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O portal do IBGE nos fornece diferentes camadas de dados estatísticos e geográficos sobre distintos aspectos da população. Esses dados nem sempre estão diretamente relacionados à educação, mas eles compõem o contexto social onde nos encontramos. Aqui, ao lado do nome, temos essa barra de funcionalidades. Em Acesso à Informação – Dados Abertos, nós podemos acessar o Plano de Dados Abertos do IBGE, tanto os planos mais antigos quanto a última versão, 2020-2022. Também nessa barra de funcionalidades em Estatísticas, Sociais e Educação, nós vamos chegar a um conjunto de dados. Vou aqui chamar a atenção para dois deles. O primeiro é o Censo Demográfico e o segundo é a Síntese de Indicadores Sociais. O Censo Demográfico coleta informações gerais sobre todos os domicílios do país e outras informações temáticas para uma amostra de domicílios a cada 10 anos. Aqui, o que nos interessa são os bancos de dados. Em Downloads, nós podemos acessar as três realizações do Censo Demográfico, 91, 2000 e 2010. Há previsão de que o Censo seja atualizado agora, no ano de 2020, com atraso devido à questão da pandemia. Também destaco a Síntese de Indicadores Sociais. Esses são dados mais atualizados, inclusive já contando com alguns dados sobre o contexto da pandemia, que podem ser acessados em diversos formatos. Nós podemos acessar suas tabelas, algumas publicações, informações técnicas e os downloads, que estão aqui disponíveis para nós, ano a ano. O Portal do IBGE nos fornece diferentes camadas de dados estatísticos e geográficos sobre diversos aspectos da população. Esses dados nem sempre estão diretamente ligados à educação, mas eles compõem o contexto social onde nos encontramos. Destaco aqui que os dados do Censo Demográfico e os diferentes indicadores sociais apresentados pelo IBGE são instrumentos essenciais para o subsídio de políticas públicas e orientar o planejamento da gestão e dos orçamentos governamentais. Esses dados permitem que apliquemos recursos públicos nas áreas prioritárias. Os dados do Censo também servem de referência para a tomada de decisão no interior do setor privado, pois eles fornecem também informações sobre mercado consumidor, poder de compra e localização do público-alvo. O Censo também é um fornecedor de informações indispensáveis para uma grande quantidade de estudos e pesquisas científicas nas diversas áreas. Além do portal do IBGE, ainda contamos com o portal do IBGE Cidades. Esse, por sua vez, é um sistema agregador de informações do IBGE sobre municípios e estados do Brasil. No IBGE Cidades, a gente pode encontrar pesquisas, infográficos e mapas. Além disso, é possível comparar alguns indicadores entre municípios e estados. O IBGE Cidades será trabalhado com mais profundidade no módulo 3 desse curso. Por fim, gostaria de passar rapidamente com você pelo Portal Municipal da Cidade de São Paulo. É o portal de dados abertos da Prefeitura para que possamos explorar um pouco as diferenças que eu falei entre os dados coletados nacionalmente, manipulados e disponibilizados pelo Governo Federal, para que possamos verificar um pouco as diferenças entre aqueles dados coletados localmente e aqueles dados que são coletados pelo Governo Federal. Esse portal é da Prefeitura de São Paulo e nele nós podemos encontrar 195 conjuntos de dados relativos a 75 organizações. Esses dados são organizados em 15 grupos temáticos. Nos interessa a educação. Para a educação, são encontrados 35 conjuntos de dados. Aqui, na lateral, nós podemos ver, por exemplo, as etiquetas e os grupos. As etiquetas nos indicam as temáticas. Então, nós temos dados referentes às escolas, como, por exemplo, perfil de turmas e de unidades educacionais em funcionamento, dados mais gerais sobre educação, alguns dados sobre educação infantil, como, por exemplo, fila nas creches, dados referentes a matrículas, alguns dados sobre alimentação escolar, que vão versar, por exemplo, sobre cardápios, valores das refeições e hortas disponíveis nas escolas, além de outras informações. Ressalto que as informações coletadas localmente são de grande valia para que possamos completar as informações coletadas nacionalmente. Elas nos dão outro nível de acesso e outro nível de detalhe. Recomendo que você busque se o seu município tem algum portal e se o seu município faz alguma coleta de dados sistematizada. Para além do que trabalhamos nessa aula, deixo aqui um destaque para que você explore os portais governamentais do seu estado e do seu município. Devido à lei de acesso à informação e o aumento da capacidade de transparência ativa dos diferentes entes federados, a maior parte de estados e municípios já disponibilizam bancos de dados educacionais sobre suas redes, com informações bem diferentes daquelas coletadas pelo nível federal. Agradeço a sua atenção e a sua companhia. Espero que você tenha gostado dos conteúdos dessa aula e até a próxima.